Aqui Leandro, roube o produto, ai caraca, deixa um pra eu me pegar Leandro, não pega tudo não Eita tem inimigo, tem inimigo, ai ai ai, força Fala galera, beleza, estamos de volta aqui no GTA 5 Online galera, para mais um episódio aí da nossa série Qual o nome da série? Os periquitos, motoqueiros Para mais um trabalho aí, daqui do motoclube Nossa série de motoclube Os periquitos galera, hoje eu estou aqui mano, com o Lucas, manda um salve aí Lucas E ai galera, tudo certo? Com o Leandro, salve Piu, 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 piu Com o Richard, manda um salve Richard E ai galera, tamo junto Carreirão E ai galera, beleza? E com o Patrick mano, manda um salve aí também Patrick Pouco esponja Aí galera, o Patrick é inscrito aí mano, beleza O canal de todo mundo galera, sai na descrição para você estar dando aquela conferida lá E hoje mano, a gente vai fazer mais uma missão lá do nosso, como é que é o nome lá? Nosso, sei lá, galpão lá do serviço da maconha mano Do nosso ninho, caraca É verdade, é verdade É verdade, deixa eu só tomar um drink ali que eu estou Piu, piu, estou com sítio Ah, você realmente está tomando esse drink né? Pô, esponja, vamos caçar água viva Porra, a gente é periquito, não é estrela do mar Tem o periquito aquático, não conhece não? Vamos voar, vamos voar Caraca, Leandro Olha essa coisinha de gazela Nossa, velho, vocês são muito chatos Está parecendo piada aí Puta cor de bosta Caraca Olha isso, que legal Deixa essa ajeitão Aí, aí, agora está bom Agora está com essa aí, tá bonito Caraca, está parecendo um bicho Galera, o canal da rapaziada está todo aí na descrição, beleza? E hoje nós estamos com motos diferentes, cara Aqui, ó, não sei Essas motos Essa é minha Essa daqui, galera Hoje eu estou com essa moto diferente Que eu não sei o nome dela, não Aqui tem como interagir com esse Eu saio, eu saio Adeus vocês Vamos embora Está chovendo, cara, volta para dentro É Ah, não, isso aqui é para personalizar Depois eu mexo ali, galera Personalizar a cena Vamos voar, periquitaiada Eita, nós Já posso matar os caras da sessão? Para que matar, gente? A gente vai lá fazer o serviço primeiro Eu preferia ser coruja Coruja é mais da hora Porra Ah, caraca, não acredito que está chovendo Vocês estão aonde? Esperem aí, velho Calma aí, eu vou pegar uma sombrinha para você, danzela Chora, não, você está indo Para onde você está indo? Robert Cadê, velho? Cadê, cadê os periquitos? Estou aqui Cadê o Robert? Robert? Oi, eu estou aqui, peraí Eu sou o líder da formação, beleza? Chega aí, vambora Faz carona O Carreiro está sem bordo Formação ativada Qual foi? Que isso? Quem está atacando bomba? Faz isso não, porra Foi eu Porra aí Da hora, essa formação aí Não sei Da hora, não é? Por que isso não fica essa formação aí? Voltou-se a andar na rua, né? A gente vai andar em formação Oxe Que porra é essa, mano? Vamos estacionar Vamos estacionar a moto aqui Todo mundo bonitinho Estaciona direitinho, galera Vamos mostrar que a gente é um motoglube Que somos periquitos É... Como que eu vou dizer? São periquitos caralhutos Organizados Periquitos adestrados É a palavra Somos periquitos adestrados, né? Vamos entrar logo nessa porra Que a polícia está aqui Quer que tenha polícia? Chega aí, chega aí, chega aí Fica aqui todo mundo perto Para sair na thumb Vamos sair na... Cadê tu, Patrick? Chega aí Pera aí, pera aí Tá lá, ó Olha pra onde que eu tô mirando, pô Pra onde eu tô mirando Anda logo, a polícia está aqui Vamos matar Aí, ó Já estamos prontas Vamos entrar lá Pra gente fazer o serviço Não Pode entrar todo mundo aqui Olha os malucos trampando aqui Olha os nerds Eita, nerdão Pra mim ainda Ah, essa aqui tá jogando Pokémon Go Pra mim ainda Não cai Nossa senhora Pode embora todo mundo Não lembro de ter contratado Essa zona aqui, não Ela tá jogando Pokémon Go aqui, ó Tô zoando, galera Pelo que a gente pode ver, ó Ô moça Você tá mexendo no celular No serviço? Porra, Lucas Tá incomodando assim Tá vendo, hein? Caraca, nerdão Tá mexendo no WhatsApp Caraca Ó o outro malucão aqui, ó Quero ver tirar onda com esse cara aí, galera Esses daqui são nossos funcionários Como vocês já podem ver, galera Então já vão vir aqui no nosso computador, mano Pra gente tá fazendo mais um serviço Eu tenho login nesse computador aqui Acho que tem, né? Porra, respeito, Leandro Respeito Eu vou já descer Aqui, ó Pega Django, ó Cadê? Creu, creu, creu Aqui, ó A gente tem, ó O nosso estoque tá pela metade aqui A gente pode Creu, creu Reabastecer E comprar melhorias Deixa eu ver aqui nesse Algo errado Ah, não Eu não quero comprar melhorias agora Vamos, Riki Oi Você já viu que a sua empregada Tá com a metade da banda da bunda Pra fora da cadeira? Depois você vai dar uma olhada lá Pera aqui, ó Tem aqui a opção de comprar suprimentos E tem a opção de roubar suprimentos É claro que a gente vai no certo, né? Roubar suprimentos Bora, time Roubar suprimentos Sabe quem que ela me lembra, Richard? Quem? A mulher do cinto Eu sei o que que ela vai falar Você sabe, né? Beleza Aí, ó O cara já tá ligando aqui Beleza, malucão Aí, ó Já tá marcado Vem, vem, vem Quem tá aí dentro Roube o suprimento E entregue-os no esquema Fica aí, Patrícia Patrícia que é inscrito, galera Você aí que é inscrito, mano E quer jogar com a gente Fica atividade aí O link do comando vai estar aí na descrição Só pra você tá entrando no comando Vamos esperar a periquitaliada aqui pra gente tá partindo, cara Vem informação aí pra gente Bora, bora Vem Isso, garoto Ai, meu, parece que empurrou o bagulho aqui do nada Vem com o bagulho aqui do nada Nossa Alguém caiu lá atrás Os caras brigando ali Cadê? Vai um de cada lado Vai um de cada lado Cadê o da Essa daqui, ó A nova loira do Tchan Que isso? Não vou nem chamar de carreira, não Vou chamar de pé na cobra É lindade Se ela entrar Só saiu o Carreiro lá na gravação É Carreiro Aqui, ó Morre, gente Cadê tu? É o inútil Eu acho que o periquito caiu Vou acelerar aqui pra gente tá chegando lá mais rápido, hein O periquito foi abatido E o violenta Atenção, o periquito é abatido A gente, ó Com certeza vou precisar que seja todo mundo junto Porque a gente vai ter que roubar Ninguém Ninguém vem matar a gente, não O bando de fusão Mas a gente tem certeza que a gente Aqui, ó Tem alguém Tem algum time aqui, ó Parece que tem alguém aqui, Richard Chega aí que esse daqui é com você Onde? Aqui na frente Chega aí Da hora eu não consigo passar o robô de dentro É magnata, é magnata Vai, fica na, fica na, na atividade Como não? Eu tô te esperando Bota lança-granada, Carreiro Vem, 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 vem Você vai fazer essa maldade com as pessoas? Eu vou desfazer, não Vou desfazer a formação, não Vou manter a formação pra gente ir junto Eu não sei se os caras vão vir Parece que os malucos são magnatas Carreiro, põe a lança-granada É isso não, cara Ai, viado Calma aí Ai Calma aí que a gente vai enfrentar os caras Não me derrubou agora não Tá aqui na frente, Richard Depois vai derrubar Eita Caraca, olha que Fugou o carro aqui, velho Que foi? O carro me derrubou Periquito chefe caiu, mano Vambora, vambora Caralho Ah, os caras pararam, Richard Os caras pararam Aí, Carreiro Fica na atividade Pera aí Deixa eu vir aqui Que eu vou desfazer a formação, cara Livre Coloquei livre, hein Agora vocês podem me empatar Vambora Ah, não bate não, cara Vambora Espiritinho tá batido Vocês estão batendo um no outro aí, velho Agora não Deixa pra depois Foi vingança Ele me bateu Filha da puta do NPC Me matou aqui Vambora 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 Queria ajudar Vem da porra Não fui eu Não fui eu É os caras Não, não fui nós É os caras não É você, viado Não fui eu, cara Vão, Leandro Agora tá sem formação Quero ver passar Sacanagem, cara Tiraram minhas rodas Não, beleza Não fui eu Tá usando bleach, viado Eu vi quem foi Eu vou falar aqui É, rai, abuso, irmão Ai, ai, ai Fui de assunto Com certeza vai ter aquela parada lá de sinal global, né, Leandro É Nossa, eu vou morrer Eu morrer Caralho, isso fica Vai, moleque Tô chegando, hein Tô chegando, hein, Leandro Tô chegando, hein A pressão, ó, ó Ai, caraca Nossa, eu ainda fiz um instantezinho na sua moto Caraca, moleque Minha moto agarrou ali, ó Galera, como vocês podem ver Eu e o Leandro somos os únicos periquitos Que estamos indo fazer a missão, entendeu O perreiro, viado, explorou a operação da minha moto Ok Ok Cuidado Cuidado Facil, cara Vamos, Bobó Galera, lembrando Você que tem GTA 100 no PC e quer jogar com a gente, mano Entra aí no comando, ó Que toda vez que a gente for gravar Eu tô mandando um convite aí, ó Igual o Patrick Eu mandei convite pro Patrick Hoje eu mandei convite só pra ele, né Mas mandei convite pro Patrick E aí ele entrou, mano Aqui, Leandro, ó Roube o produto Ai, caraca Deixa um pra me pegar, Leandro Não pega tudo, não Eita, tem inimigo Tem inimigo Eita, tem inimigo Ai, ai, ai Força Mata, mata Ali o outro cara Ali, ó Cara, cadê o que era a outra metralhadora? Aqui Achei Só derruba, só derruba Eles estão no carro Carreiro, pera que conta isso Eu não tô vendo Toma, bando de viado Cadê, Leandro? Ah, não foi eu que estourou seu pneu Caraca, moleque Tem mais inimigos ali, ó Vai pegando lá Não, vamos matar tudo de uma vez Ai, parece que já era, Leandro Aí, ó Aí, os seis aí, na moral Vou precisar da cobertura de vocês Porque vai aparecer o sinal global, velho Ah, cara O Lucas é muito guia Ô, velho Ixi, as duas vão? É, as duas vão, Leandro Pega um aí Vamos tentar levar nós dois Bora Eu tô querendo fazer a missão O Lucas não quer deixar Ah, minha rola O Carreiro estourou meu pneu Estourei o seu Eu quero deixar agora Ah, o Carreiro não viu Vamos pra van Bora, Leandro Ai, a gente tá escutando Ó, é sério agora Eu tô sem roda Sinal global em sete segundos Vai começar agora Vai aparecer e é sete quilômetros Sete quilômetros, galera Que a gente tem pra tá levando Olha lá, ó Os suprimentos de esquema De os perigos Agora são visíveis Aí, ó Tem inimigo aqui na frente, pô Tem inimigo O inimigo me abateu É, o cara pegou um milhão, hein Vai Caraca Vai, Leandro Eu tô na cola aqui Caraca, apareceu no mapa o simbolozinho ali, Leandro Achei que você tinha caído O Patrick O Patrick tá batido O Patrick tá com a carona Repito, o periquí tá batido Pô, velho, vocês tão vacilando mesmo, hein Meu moto tá sem roda, velho Ah, meu pau Tem como você solicitar outra moto aí no menu de interação Ah, show Solicitando, ah, show Vem, ah, show Ah, o Leandro tá embrasado lá na frente, galera Eita Os caras tá atirando Vamos, vamos Não tem ninguém atirando A gente do aí, não, Leandro Não Ah, eu pedi a moto aqui Ô, carreiro Pega essa moto dessa vez Quem quer que eu vá com o reverso 180 de rei Ah, é, é Leandro, caraca Meu suprimento tá diminuindo aqui, ó Porque os caras tá me batendo Tá me Tá atirando Não, pode ir, pode ir Eu já tenho que fazer Caraca Eita Bate de frente na van Aí, ataquei um lança Aí, vambora, vambora Caralho, a lateral Cheio de negros Da vilinha aqui Dos motoqueiros Ah, que foi o viado Que deixou o vila de proximidade Caralho, viado Nem muito, gente Passa reto aí, clã Vambora Nossa, olha o tanto de moto aqui, Leandro Vambora É, os caras Sabotagem Sabotagem Vou te esperar aqui pra gente ir junto Eita, ferro Cadê, cadê caralho? A gente moto tudo Vamos Caralho, caraca 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 Ai, nossa Acho que eles não vão atacar, né? Se aqueles magnatas que estivessem perto, que aqueles magnatas que estavam perto da gente aquela hora, se estivessem perto da gente agora, e se eles iam atacar? Uma corrida de van, Leão? Uma corrida de van? Eu não aguento. Tadinho, né? Eita. Até quem tinha uma escolta chegou aí. Perdi muito sofrimento, cara. Toca um pouco de primeira pesquisa. Fazer um... Um avan vlog aqui, um carro vlog. Vamos, motoqueira. Tá devagar, motoqueira. É, o Lucas fica deixando mina pra me fuder. É, pelo menos o Lucas tá aqui, né? Claro, ele me fuder. É, se aparecer alguém aqui, algum inimigo, o Lucas tá aqui na frente pra tentar ajudar. Né? Vou pra tentar fuder. Eu acho, Richard. Você não tá pronto pra ser um periquito, não. Eu acho que você nasceu agora, você não tem asas pra voar, Richard. Perigou? Você tem que ficar no ninho. Tem que ficar no ninho, Richard. Então, então você tem que me dar comidinha na boca, cara. É, eu vou te dar mamadeira. Eu vou te dar mamadeira. Você escutou o que ele tá querendo, né? Vocês escutaram, né? Depois fala do negão lá, acha que é mentira. É comida, não. Mas é comida de periquito, não é essas viadades que você tá funcionando. Olha, eu quero ver agora a hashtag, Richard de mamadeira. Não, nada a ver. Isso dá a ver. Eita! É, Leandro. Tu combinou com o cara aqui pra me bater, né? Cara, eu já danei muito meus suprimentos. Olha lá, minha barrinha tá pela metade. Nossa, a do Leandro tá cheia, velho. Mas é o bichão, né? Aí. Eu vou eleger... Na próxima missão, eu vou eleger o Leandro como vice-presidente, cara. Porque isso sempre é responsabilidade. Filha da puta! NPC viado! Chegamos aqui, galera, ó. Reabastecido. Dois de dois suprimentos entregues. Vocês estão no lado, hein? Eu estou aqui dentro. Eu ganhei cinco mil. É, não fez nada e ganhou cinco mil, né? Vinte e cinco mil de valor. Aí, galera, ó. Você entregou o suprimento, esse cara aqui também. Aí, agora a gente tem vinte e cinco mil aqui, galera, de suprimentos já em valor, entendeu? Pra gente estar vendendo, se a gente precisar. Deixa eu olhar aqui agora o computador. Deixa eu dar uma acessada aqui no meu e-mail. Que agora eu vou vir em... Entrar. Caraca, moleque. Que estoque lá, ó. É um suprimento, a gente tem muito. Comprar melhorias, galera. Equipamentos, funcionários, segurança. Compre essa melhoria para adquirir funcionários e equipamentos especializados em segurança. Isso diminuirá a chance do esquema ser tomado pela polícia ou atacado por... Opa, agora. Eles, galera, agora a gente tem segurança, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso comprar. Comprar melhorias. Vou comprar tudo, galera. Equipamentos e funcionários também. Que já mudam. Dá pra comprar funcionários? Nossa. Que ciclo, tá grusso. Comprar melhorias aqui. Agora funcionários. Beleza, galera? Seus funcionários chegarão em breve. Beleza. Ok, então. Reabastecimentos bem-sucedidos. Aumentou o valor dos bagulhos lá. É, foi pra 35 mil. Em compensação, gastei mais de um milhão. Mas tá ok, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de estar deixando o like. Se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. E de passar no canal da galera que vai estar aí na descrição. Beleza, galera? Manda um salve aí, ô Periquitaiada. Salve, salve, pessoal. Tamo junto. Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. Salve, galera. Tamo junto aí. É isso aí, Lucas. Você vai morrer, mocinha. Ó, isso aí tá dando salve. Salve, galera. Tá salvo. Beleza, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau.